Ele é o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, Leão e Cordeiro, é o Shaddai Todo-Poderoso, Deus de Adão, Isaque e Israel, mostre neste lugar que Tu és Deus. Todo o meu ser de dor, como oferta em Teu altar, purifica-nos com o fogo do altar, do altar. Santo e Eterno, Pai, nome exaltado aqui, viemos Te adorar neste lugar. Santo e Eterno, Pai, nome exaltado aqui, me rendo aos Teus pés e ao Teu querer, Senhor, Deus de Abraão. Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostre neste lugar que Tu és Deus. Vem encher este lugar, receber nosso louvor, mostre neste lugar que Tu és Deus, Tu és Deus. Santo e Eterno, Pai, nome exaltado aqui, viemos Te adorar neste lugar. Santo e Eterno, Pai, nome exaltado aqui, me rendo aos Teus pés e ao Teu querer, Senhor, Deus de Abraão. Jeová é o nosso Deus, 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 que reinará. Jeová é o nosso Deus, 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 Jeová, Jeová, e reinará Jeová é o nosso Deus Jeová é o nosso Deus Jeová é o nosso Deus e reinará Nome exaltado Viemos te adorar Neste lugar Santo e eterno, Pai Nome exaltado Me redoa Me redoa aos teus pés E ao teu querer Senhor Deus de Abraão 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 Obrigado.